vou entrar nessas brinhas aqui, vou entrar aqui dentro, pé de cana eu não vou chegar aqui não, eu não vou sair sem filmar não filmar o que Deus mandar, coisa de dia esse troço aqui esse mesmo lá mas o dono me pega aqui a natureza maravilhosa mesmo, olha gente, as coisinhas do mato aqui olha gente olha lá, tudo a natureza maravilhosa olha gente, chega daqui eu não vou tirar daqui a rote eu não vou tirar daqui eu entrei para filmar uma coisa e achei mais coisa mais bonito Oi gente, ai meu pai do céu, meus vídeos não são editados eu entrei para mostrar para ração para animal e achei essa maravilha aqui, essas pontas bonitas aqui meu pai, e agora meu Deus, onde é que eu saio aqui, que velho cobre, ele se mata aqui vixe, mas ficou tudo uma vez, onde é que eu estou aqui, na brinca, cheguei, cheguei eu vou começar aqui, eu vou fazer aqui, e aí eu vou fazer aqui, e aí eu vou fazer aqui, tô com a perna toda rasgada aqui, mas vale a pena. É incrível essa mata aí, gente. Esse aqui é a garçompa da animal. 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 Essa garçompa da animal. Esse aqui é a garçompa da animal.